Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e nesse vídeo eu vou te falar se VP negocia realmente com o Flamengo ou não, isso mesmo, Vitor Pereira está na mira do Flamengo para a temporada 2023, vamos falar também do Santos tentando repatriar o volante Jean Lucas e tem o Corinthians, por que o Timão não avançou por Michael e pode perder o jogador para o Grêmio? E ainda sobre o Timão tem a questão da preparação física, ele está de volta, Flávio Oliveira e nós vamos falar sobre isso, tudo isso nesse blend de informações, eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que esse blend de informações ele tem um patrocínio do jornal Diário do Litoral, o nosso querido DL e você pode assistir este vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista e os números comprovam, tá? Siga também o Instagram do DL, as redes sociais do DL, para quem mora no litoral, para mim são as melhores, tá? E tem a Gazeta de São Paulo, onde você pode acompanhar tudo dos clubes da capital, também o que rola no estado de São Paulo, faz parte do grupo do DL, então acesse gazetasp.com.br, a Gazeta de São Paulo. E o blend não pode faltar o Rei do Café. O Rei do Café é onde você encontra o melhor café do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade, 100% arábica, gourmet, café especial, cápsulas, tem até sorvete de café, amigo. Tem tudo no Rei do Café, enfim, você encontra todas as variedades, topazio, catói vermelho, catói amarelo, bourbon amarelo, enfim, arara. Tem todas as variedades que você imaginar, você encontra lá no Rei do Café, o melhor café do Brasil. Vou deixar o link aqui para você comprar o seu cafezão e também com o cupom do canal CAFÉ do Setorista, tá certo? Deixa o likezão aí, hein? Deixa o likezão que é importante para a gente seguir fazendo o nosso trabalho aqui no canal Café do Setorista. Vamos começar falando do Santos. Jean Lucas, volante, que foi trazido pelo Santos na época de Jorge Sampaoli, foi emprestado do Flamengo para o time da Vila Belmiro, está na mira do Santos, tá? Ele está no Mônaco da França, não tem tido muitas oportunidades por lá, está de férias no Rio de Janeiro. O Santos já entrou em contato com o Mônaco, o Santos já entrou em contato com o jogador para saber a vontade dele voltar. E o Santos tem negociações com o Jean Lucas, é um atleta que interessa, é muito jovem ainda, 24 anos, um volantão alto técnico, aliás, seria uma boa contratação para o Santos, uma bela sacada aí do Odair Helma, que pediu a contratação do Jean Lucas, que já jogou no Santos, foi muito bem pelo time da Vila Belmiro. Vamos aguardar para ver se vai avançar, né, nas negociações com o Jean Lucas, só para trazer uns números para vocês. Na atual temporada, o Jean Lucas participou apenas de seis jogos do Campeonato Francês, mas explico, é bom lembrar que o Campeonato parou na 15ª rodada, né, para a disputa da Copa do Mundo do Catar. Foram três jogos como titular, três saindo do banco de reservas. Então, dos 15 jogos, né, de 15 rodadas, ele jogou apenas seis. É bom lembrar que pelo Santos, né, ele foi trazido aí por empréstimo, né, do Flamengo, a pedido do São Paulo, e o Jean Lucas disputou 20 jogos, 105 pelo Campeonato Paulista, 6 na Copa do Brasil, e 9 pelo Campeonato Brasileiro, na época em que o Santos perdeu o Jean Lucas, a torcida ficou muito brava, eu me recordo, porque ele fez parte daquele pacote de negociações, quando foi o Bruno Henrique para lá, enfim, alguns jogadores do Santos ganhariam em troca, um deles por empréstimo era o Jean Lucas, que se deu muito bem no meio do campo santista. Agora, eu quero que você comente aí, torcedor do Santos, ou você, torcedor de outro clube, você acha que o Jean Lucas seria um bom reforço ali na meiuca do seu time, um volante que marca, que sabe sair jogando? Comenta aqui embaixo. E o Corinthians, hein? O Corinthians não avançou no Michael, eu quero trazer isso para vocês na audiência rotativa aqui do canal Café do Setorista, porque o Timão priorizou o Romero, isso mesmo. O Corinthians planeja trazer dois atacantes de lado para a temporada 2023, mas de início tinha que contratar um e acabou trazendo aí o Romero. O Romero com salário de 350 mil, eu ainda estou para apurar se tem luvas envolvidas, diluídas no contrato, mas enfim, ele vem aí para ter esse salário, que não é alto para os padrões brasileiros, e o Michael tem negociação avançada com o Grêmio, o Renato Gaúcho ligou para o Michael, ele está afim de voltar, e está afim de inclusive reduzir o seu salário. Ele ganha mais ou menos um milhão, aproximadamente um milhão no Al-Ilau, e está disposto a baixar. Então vamos trabalhar com a hipótese que ele reduza isso para 700 mil. O Corinthians já gastou metade desse valor, já gastou metade desse valor no Romero. Então acho que não foi uma boa priorizar o Romero, eu acho que o Corinthians tem que olhar um pouco para frente, parar de olhar para trás, e é sobre isso que eu quero falar. O Corinthians não priorizou o Michael para contratar o Romero, e agora pode perder o Michael para o Grêmio, que é um sonho antigo, é um sonho antigo. Não é que o torcedor corintiano é viúva do Michael. Ontem eu vi isso na live no Café da Fiel, o programa que nós temos aqui todos os dias, às 18 horas e 15 minutos, que só fala de Corinthians. O Michael, o Corinthians tentou em 2019, em 2020, não conseguiu, tentou agora na última janela, não conseguiu, e vai perder para o Grêmio, né? É uma situação complicada que o torcedor, a maioria, não aceita, né? A não ser aqueles realmente que são muito fã do Romero. Enfim, é isso. O Corinthians tem que olhar para frente, é isso que eu quero falar agora, após a vinheta, na volta de Flávio Oliveira. O Corinthians parou no tempo. O Corinthians não olha para frente. O Corinthians tomou quatro posições até agora, em relação à montagem de comissão técnica e elenco para a próxima temporada. Pela ordem. A primeira, renovação de Fábio Santos. O Corinthians parou no tempo. A segunda decisão, a volta de Romero. O Corinthians parou no tempo. A terceira decisão, a efetivação de Fernando Lázaro. O Corinthians parou no tempo. E a quarta decisão agora, pela terceira vez de volta ao clube, o preparador físico, Flávio de Oliveira. Aquele mesmo. Como ator. Ai, vamos! Agora, enfim, a TV Corinthians vai ganhar novamente uma grande atuação ali. Vamos vibrar. Enfim, pode o Yuri Alberto marcar três gols na partida, mas vai ser ele que vai estar lá vibrando. Enfim, ele está de volta. Eu, como jornalista, como crítico, acho lamentável isso. Porque o Ascensão, que era o preparador físico do Vitor Pereira, nos bastidores, isso aí os colegas de imprensa deram, todo mundo deu, que ele lamentou muito a condição física do Corinthians, dos jogadores, quando chegou ao clube. E agora o Corinthians volta a 2020, quando tinha Flávio de Oliveira, tinha Silvinho. Enfim, uma situação bastante complicada. O Corinthians não consegue olhar para frente. Eu tenho batido nessa tecla há muito tempo, se não fui o pioneiro de levantar essa tese, que o Corinthians tem que parar de olhar para 2012. Agora olha para 2012, olha para 2015, olha para 2017, olha para 2020 agora, mas não olha para 2023, não olha para o seu futuro, não presta atenção na grandeza que tem. Enfim, acabei de trazer informação no Blend que o Santos negocia com o Jean Lucas. O Corinthians precisa de volantes. Por que não Jean Lucas? Hein? Mas não foi atrás. O Michael não foi atrás, porque espera o Lázaro dar uma posição. Renato Gaúcho já ligou, né? Quando tem um técnico mais gabarito, um técnico mais conhecido, fica mais fácil também de trazer reforços. Falei ontem também no Café da Fiel, quando cobri o Santos em 2006, já estou nessa profissão há um bom tempo, o São Paulo tinha adiantado com o Zé Roberto, a contratação do Zé Roberto, por trazer ele por empréstimo lá da Alemanha. Não lembro se era por empréstimo, ou o contrato estava no fim lá com o Bayern. E o Santos conseguiu, porque o Luxemburgo ligou para ele. Ele foi camisa 10 do Santos, jogou no ataque, tudo por conta do Luxemburgo, que na época estava no auge. É isso, o treinador conta, gente de peso conta no comando do time. Vimos o Vitor Pereira conseguir segurar a onda, apesar das dificuldades e erros que ele cometeu. E agora o Corinthians não olha para frente e traz Flávio de Oliveira. Parabéns, Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos falar agora de Vitor Pereira. Meu amigo, é verdade que o Vitor Pereira negocia com o Flamengo? É verdade isso? Ó, eu recebi essa informação, a informação é do Jornal Record. Eu recebi essa informação até antes do Jornal Record, só que não gravei o vídeo. Colegas do clube de membros do canal Café do Setorista sabem que eu estou falando a verdade. Na hora que eu dei a informação, a Record já saiu a matéria e eu vim aqui gravar o vídeo. Então quer dizer que eu confirmo que é verdade. O Vitor Pereira foi consultado pelo Flamengo, tá? Foi procurado pelo Flamengo. Enfim, eu quero deixar bem claro aqui que isso não quer dizer que ele vai ser treinador do Flamengo. Porque às vezes as pessoas usam dessa covardia. Comunicação não é o que eu falo, o que as pessoas entendem. Mas comunicação também hoje em dia, há muita maldade, né? Às vezes a pessoa sabe o que você falou. Enfim, outros veículos já confirmaram também, né? Parece que o meu timão também já confirmou essa informação. Enfim, porque é verdade. O Vitor Pereira foi procurado pelo Flamengo e aceitou conversar. Se ele vai aceitar, é outra história. É igual o André Vilas Boas. Aliás, o André Vilas Boas, que eu dei, que conversava com o Corinthians e o papo foi até... O Corinthians até se animou porque ele quis ouvir. Falou que tinha um sonho de treinar um clube no futebol brasileiro. Foi o que eu falei. Deixei bem claro que não estava nem avançado, que não estava fechado, não tinha nada de cravado. Enfim. E o curioso é que o mesmo jornal Record é o que confirmou a informação minha, do André Vilas Boas. É o mesmo que traz a informação do Vitor Pereira que negocia com o Flamengo, tá? Eles talvez estão até mais animados com isso. Acham que pode até fechar. É bom lembrar que o Dorival tem contrato até o fim dessa temporada com o Flamengo. Não há nada de Dorival ir para a seleção já por isso também, tá? O Dorival não vai para a seleção brasileira para o Vitor Pereira assumir o Flamengo. Na verdade, é uma opção do Flamengo, né? Insatisfeita com o Vitor Pereira. Enfim. Desculpa, insatisfeita com o trabalho do Dorival e de olho aí no Vitor Pereira. E o Vitor Pereira aceitou conversar. Agora, se ele vai aceitar essa proposta, aí é outra história, né? Vamos aguardar. Foi uma consulta. É normal. Normal para o Vitor Pereira. Eu sei que o torcedor pode ficar às vezes chateado com ele, porque teve a questão que ele saiu alegando a questão da família, da sogra, né? Que está doente. Mas calma, o Flamengo procurou e ele ouviu. Educadamente, ele tem que ouvir, não é? Enfim, ele ouviu o que o Flamengo tem para dizer. E agora vamos ver o que ele vai responder, tá bom? Enfim, eu vou trazer mais detalhes desse caso hoje no Café da Fiel 18 e 15, hein? Ah, está imperdível hoje o Café da Fiel, porque essa do Vitor Pereira já... Vamos trazer mais coisas no Café da Fiel para o blend não ficar muito comprido? Aguardo vocês às 18 horas e 15 minutos. Deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações, tá bom? E vamos seguir falando muito aqui dos bastidores do futebol. As novidades no canal vão chegar. Fiquem... Aguardem, tá bom? Tem coisa nova pintando. Faça parte do clube de membros do canal Café do Setorista. Tem planos que você pode participar do grupo de WhatsApp comigo. Você pode participar nas lives. Enfim, vem sempre tomar um café comigo aqui, tá certo? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Até o próximo café. Valeu.